Salve, salve nação Tricolor, meu nome é Rodolfo Feliz e estou aqui para dizer umas sinceras palavras em homenagem ao senhor Juvenal Juvence. Obrigado por nada, seu velho inútil. Você está saindo de São Paulo hoje, dia 16 de abril de 2014, eu esperei essa data por oito anos. Foram oito anos de uma péssima administração no clube que eu torço, que eu sou São Paulino de coração. E agradecer ao Juvenal por nada, obrigado por nada, você não fez nada pelo São Paulo. A nação Tricolor tem que comemorar muito hoje, porque é o fim de uma ditadura, de uma guerra travada entre torcida e presidente. Um cara que não fez nada pelo clube, simplesmente. Ele chega e diz, ah, sou dirigente mais vitorioso, tá? Coitado. Presidente não entra em campo, presidente não decide, não faz nada. Então, Juvenal Juvence, até nunca mais, até nunca mais, lixo. E vamos comemorar a nação, é nóis. Solta o som aí, meu. Até nunca mais, Juvenal, seu lixo. Gala e Tricolor. Gala e Tricolor. Tchau, Juvenal, Otário, Otário Otário, Otário, Otário Otário, Otário, Otário Otário, Otário, Otário Otário, Otário Otário, Otário Otário, Otário Otário, Otário É o passado, que são sempre a ocasião E te amei de abençoar E o seu março é te ver a minha vida E o seu março é te fazer E o seu caldo é tudo meu E a verdade na verdade, só de cor, e a paz, a sua glória, Chegou passado Ótimo Que tem a voz Pra tua história Chegou passado Um abraço pra todos que são bem-vindos Tamo junto Sempre Adeus, general São bichos É nóis, é isso É nóis, é isso É nóis, é isso